Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu quero indicar pra vocês um filme que acabou de chegar na Netflix e merece a sua atenção. Se você tá procurando um filme interessante pra ver hoje, fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre Passei por Aqui. Filme muito bom que vai te prender do começo ao fim. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo. A dica de hoje é Passei por Aqui. Filme de suspense que acabou de chegar na Netflix e tá fazendo o maior sucesso, principalmente entre aqueles que gostam de mistérios e reviravoltas. E aqui no filme nós acompanhamos Toby e Jay, dois grafiteiros que invadem a casa de pessoas ricas e picham suas paredes. Essa é a sua maneira de combater o sistema e destacar a injustiça no mundo. Num dia eles encontram seu próximo alvo em Hector Blake, um ex-juiz que é rotulado como santo pelas pessoas. Toby sabe que há algo de errado com esse cara e decide grafitar sua casa. Porém Jay desiste quando fica sabendo que a sua namorada está grávida e vai embora. Nisso Toby vai sozinho e invade a casa de Hector, onde se depara com um segredo sinistro escondido no porão. E é a partir daí que coisas estranhas acontecem, pessoas desaparecem e claro que o juiz está envolvido em tudo, mas ninguém consegue pegá-lo. Justamente por conta da sua influência. Como eu falei antes, o filme acabou de chegar na Netflix e tá fazendo o maior sucesso. Muita gente já foi correndo assistir e tão adorando. Tanto é que até o momento desse vídeo ele se encontra nas primeiras colocações do series mais assistidos atualmente, de acordo com o top 10 do dia. Então se você tá procurando um bom suspense pra ver hoje e não consegue se decidir, pode nesse aqui que vale a pena dar uma chance. Tenho certeza que você vai gostar. E aí, você já assistiu a Passei por Aqui? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspense. E se você quer ter um contato mais próximo comigo, esse que tá aparecendo na tela é meu Instagram pessoal. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeo assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau!